Bom, força tarefa da Lava Jato garante aquilo que a gente sabia. Os recibos são falsos. Os recibos apresentados pela defesa do Lula são ideologicamente falsos. Gente, os documentos foram recebidos como comprovação do pagamento de aluguel daquele apartamento lá do edifício em São Bernardo do Campo. Aquele apartamento que fica colado com o apartamento do Lula. Onde o Lula coloca os seguranças, né? As autoridades dizem que o parecer não deixa qualquer margem de dúvida. Aqueles recibos que, inclusive, tinha data que não existe, pelo menos no nosso calendário. Pode ser que exista em outro planeta, mas neste planeta aqui, aquelas datas não existem. Erros de português em sério, o mesmo erro, como se fosse Ctrl-C, Ctrl-V ali. Quer dizer, errou uma vez e na sequência todos os recibos tinham o mesmo erro. Em dois dos casos tinham datas não existentes. Era ridiculamente falso. Era ridiculamente falso. Era uma piada, né? Parecia que era um deboche com a justiça, né? Olha, eu vou apresentar esse negócio aqui muito mal feito, porque eu quero ver se alguém está de olho. A posição ainda suscitou o Ministério Público Federal abrir uma investigação para averiguar a autenticidade desses recibos. O petista é réu, aliás, ele é heptahéu, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nesse caso, naquela história de recebimento de propina da Aldebrecht, a justiça garante que a empreiteira teria custeado a compra do apartamento em nome do engenheiro Glaucus da Costa Marques, primo do Bunlai, né? E aí, a gente lembra daquela história que o Glaucus assinou todos os recibos num único dia. Ele disse que estava até no hospital, não era isso? Estava no Sírio e tal. Estava no Sírio e o Ibanese. E aí foi lá e assinou tudo no mesmo dia, porque pediram para ele assinar. Ou seja, maracutaia. Quero ver como é que o Lula vai se explicar dessa.